Nessa manhã de terça-feira, o Serviço de Inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Cametá tomou conhecimento de que alguns indivíduos estariam em uma residência no bairro São Benedito. Nós vamos conversar aqui com o Tenente Coronel Salles, que vai contar mais pra gente sobre essa alteração. Tenente Coronel, qual foi essa alteração de hoje que envolve essas meninas? A nossa ação vem sendo acompanhada já tem umas duas semanas, com o intuito de tentar localizar esses cerca de seis meliantes que estariam na região, com o intuito de fazer um roubo, um grande roubo, e também atentar contra agentes de segurança. Então tivemos uma informação boa hoje pela manhã, o nosso Serviço de Inteligência entrou em campo, identificou o local, nós montamos uma ação, aproveitando também o suporte do Batalhão Rodoviário que se encontra na região e fomos para o cerco policial. Chegando no local indicado, os acusados não se encontravam, apenas essas duas senhoras. E após a revista, na residência, no intuito de localizar armamento, porque esses meliantes costumam postar fotos de armamento e dinheiro, fruto de roubos, principalmente na área ribeirinha, para tentar fazer a apreensão disso. Só que não foi encontrado, e na revista a gente encontrou essa quantidade de droga aqui, esse dinheiro, um apeteixo para comercialização da droga. Então a gente tem a maconha, tem a pedra, tem até o pó. Então elas já têm passagem, todas as duas têm passagem já pela prática, uma por transporte, a famosa mula, e a outra por tráfico bíblico. Então vão ser apresentadas na seccional para os procedimentos cabíveis. Como vocês podem ver, a polícia militar tentando diminuir a criminalidade aqui no nosso município. Nós voltamos com vocês aí no estúdio do Barra Pesada.